E aí bonitinho, ó, com a mesma roupa, hein? Com a mesma roupa, só tenho duas agora Essa é o pijama fértil ou então nenhuma Fico só com a pele, né? É assim, que quando eu tô bem vestido Eu tiro e coloco isso aqui pra ficar pra vocês É uma homenagem pra vocês, entendeu? Tá usando um smoking agora a pouco Eu retirei pra colocar Pra filmar pro YouTube Tem que fazer questão de deixar o ambiente fértil Infectado, infecto Por exemplo, olha ali, ó Pronto Tinha uma barata ali Já não tem mais porque eu esmaguei Mas ela está esmagada Depois eu faço outro vídeo Tem um escorpião ali, um marrã Andando Uma minhoca Muriçocas por todo lado E pulga É o que tem aqui Tá bem, né? Uma senhora que vocês sabem Que não é nem a minha mãe Nem a minha empregada Saiu daqui do quarto e deixou tudo isso aqui, pô Paguei uma aposta, né? Se eu fizesse tal coisa Depois eu ia me ferrar Me ferrei O que fizeram? Mandaram a senhora vir pra cá E olha que eu não precisei fazer nada Que sorte, hein? Que sorte Você sabe quem é? Ela mora na tua casa Ela te pôs no mundo Bom, vamos lá Brincadeirinha, tá? A gente descontrai Descontrai Eu estava procurando aqui umas caixas Estava mexendo em coisas E eu achei um monte de amostras Né? Inclusive um monte de montalha e fechado Cara Os meus mancera Sumiram todos Eu queria fazer umas revisões Uns comparativos de montalha e mancera Que é a mesma coisa Só pra ver E sumiu os mancera Não sei Usei alguns talvez Pra ver Mas muito tempo atrás Mas vieram outros E sempre vem tudo, né? Sumiu Sumiu Vamos lá, vai Sim Ai, como nem enrola esse cara Cara chato Sai, pô Ninguém está mandando você ficar aqui Vai ver o react do Do Robson Jason Woodman Woodwind Vai lá Woodman Woodwind Vai ver o react desse cara, meu É legal pra caramba, bicho Ele pega o material de outra pessoa E reage Bom, hoje Tá aí Montalha Sensual Instinct Hã? Esse é sensual, hein? Esse aqui tem cara de ser sensual Vamos lá Com carinho, ó Com carinho, ó O que acontece, ó Vai certinho Pronto Isso aqui era muito falado Isso aqui não era muito falado Não, porque o Sensual 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 É muito bom Se fosse tão bom Eu teria comprado Eu não comprei Eu já senti Vamos lá Vamos ver o que se trata Isso daqui Não, porque eu estou completamente Eu estou enrolando tudo Eu não sei mais o que estou falando Será que eu consigo falar Três pratos de trigo Para três tigres tristes Consigo falar Tranquilamente Então não é problema nenhum De dicção De Digsaw Digsaw Jogos Mortais Vocês viram todos Quais vocês viram Eu gostei Acho que do 1 e do Final Não sei não Eu não sei Não lembro É Montalhe, né? Sempre, né? Com esse Com essas redundâncias Me parece Intense Café Que tem mais café No começo Será que eu tenho ele Depois para revisar? O Intense eu já revisei, né? Tem que ser o restrito É revisei Ou fiz resenha? Porque resenha É um nome tão brega Tão cafona Tão baixo, cara E os caras põem Resenha, cara Que isso, meu? Eu acho legal revisar Não é? Não é isso, ou não? Não é? Não sei Parece que o Restrito Tem esse café Não? Cheirinho Cheirinho de rosa Café Baunilha Vamos conversar um pouco, vai Começando a achar Que meteram o Restrito aqui Não, não Não deve ser, não Cara O que que é? Ah Vamos conversar Eu já tenho uma leve Desconfiança Do porquê Que eu não comprei Do porquê Que eu não gosto E porquê Que foi tão Raipado Isso aqui vai demorar Para sair o começo Será? O que que vocês Querem conversar Enquanto seca? Querem conversar Sobre sexo? Tá? Alô, Marilene A noite Tainha Vinho E muito sexo E muito sexo Bo, riffo Bнов, go, ol Pum, pum, pum Dum, bum, tum, tum Tum, tum, tum Tum, tum, tum Tum, tum, tum Big Mack Fr surge goal Gimme be Fr surge goal G Have the big on earth And이고 watch it Bom, isso aí, prefiro a versão Remix, Remix. Tá, o negócio é o seguinte, cara, isso aqui tu foi hypado, porque eu tô sentindo um quê? Um quê? Sabe de quê? Hã? Bacaraújo, quem é de 40, cara? É por isso que foi, tenho certeza. Saiu o Bacaraú, o senhor Francis Kurkjian fez o negócio, não sei porquê que acharam maravilhoso, e as outras marcas começaram a fazer, né? Hã? Hã? E tio? Hã? Good for greatness. Aí depois veio essa coisa aqui, esse sensual instinct, tem que ir a montar, e começaram a fazer perfume nessa pegada. Porque agora está vindo alguma coisa, açucarada queimada, amarga, que é justamente essa nota meio abaunilhada, açucarada queimada, que eu não suporto, cara. Eu não suporto. Podem falar que é bom, que é um corpo que todo mundo elogia, eu não gosto. Então pronto. Está começando até aquela pegada, aquela pegada que lembra aqueles negócios de conífero, meio queimado, de açúcar, amargoso. Hã? Esperar, você cai, ter certeza absoluta do que eu estou falando? Hein, meu amor? Vamos, claro. Hi, gays. Hi, guys. É que eu queria chamar pelo que vocês são. Brincadeira, óbvio. Descontração. Vocês não conseguem levar uma brincadeira na brincadeira? É? É só o trocatrana mesmo que vocês brincam? É sério mesmo? Com seriedade mesmo, não é? É brincadeira, pô. Bom, isso aqui tem uma projeção alta, hein? Uma longevidade alta, pelo jeito, viu? Já passou 5 horas e 46 minutos. E aconteceu o que eu achei que fosse acontecer. Isso aqui parece o bacará rouge 540, tem uma pegada, porém tem uma diferença, tá? É mais amargo o que me faz pensar que pode ter musgo de carvalho aqui. Além do açúcar queimado, além dessas notas adocicadas, e a rosa já foi pro saco, já não existe mais. O café também não existe mais. Sobram notas adocicadas. No geral, que pode ser qualquer coisa, a baunilha, pode ser âmbar, pode ser a pátia que lapária. E junto com o amargoso que eu não gosto. Uma coisa que pode ser o açúcar queimado, uma baunilha queimada. Eu não sei, eu tô chamando de notas, nota de açúcar queimado. Eu nunca vi, mas eu tô falando porque é o que parece, pô. Você fala, pô, o que parece com alguma coisa amarga? Sei lá, musgo de carvalho, então? Com alguma coisa adocicada, pra dar essa pegada horrorosa? Pode ser. Cara, não tem um montale novo. Se bem que não é novo isso aqui, sei lá, deve ser de uns 4 anos atrás. 3, sei lá, 3, não sei. Não tem nada novo que tá prestando. Não tem. E vou falar, hein, tem alguma coisa também do montale, também o Arabian Tonka. Não sei o que é, mas tem. Tem alguma coisa do Restrito Intense Café no começo, mas depois não tem mais nada a ver. Esse amargoso estraga tudo, tudo, tudo. Tanto no Bacará Rouge 540, quando o Wood for Greatness, como na Pátia Quilapória. Tá, usa no inverno, tá? Bom, se você ama esses perfumes, compra o montale, Sensual Instant. Compra essa porcaria, porque você não vai gastar tanto e vai ter o mesmo efeito. Se bem que já deve ter no camelô, clone disso aqui. E aí você passa, no dia seguinte você vai ver se tem um como, nada. Onde você passou aqui no braço, no pescoço, já tá tudo... É... Que nem os caras que injetam Crocodile no pescoço. Já não tem mais veia no resto. Ok. O inverno, projeção alta, longevidade alta, abriu com café, sei lá, junto com rosa, apareceu o Restrito Intense Café, depois começou a ficar mais docinho. Começou a adocicar, adocicar, amargar, amargar, e agora virou uma coisa amarga, adocicada, que eu não suporto. E não é o amargo do café. Porque o cafezinho cheiroso da padaria, quando você sente aqueles grãos ali, já cheio de se meter o nariz lá na máquina, é gostoso, é amarguinho, e é gostoso. Aqui não, é o amargo mais pesado, de coisa de floresta, como eu disse, aquelas coisas, conífera, músculo, é isso aí. De jeito nenhum, senhor Uludum. Gostaram da minha piadinha? Gostaram? Então se inscreva no canal, comente alguma coisa, mande-me para aquele lugar. E o que mais? E mais nada, né? Só isso. Um beijo.